Estamos de volta com a sétima edição da TV Criança Cidadã, fazendo um resumo das atividades de destaque dos projetos sociais da Associação Beneficente Criança Cidadã no mês de agosto. Na ABCC sede, os atuais campeões estaduais Rayane Cordeiro e Gabriel Luiz representaram o projeto social na disputa do Campeonato Brasileiro de Judô das categorias Sub-15 e Sub-18 no Rio de Janeiro, do dia 1 ao dia 4. Entre os dias 16 e 18, Rayane disputou o Campeonato Sul-Americano de Judô Sub-15 em Santiago, no Chile, fato que marcou a estreia da ABCC em competições internacionais. A atleta voltou com o sétimo lugar e muita experiência na bagagem. No dia 17, no hall da Caixa Cultural Recife, os núcleos do COC, Ipojuca e Igarassu se reuniram em um concerto especial, protagonizado por cinco grupos representativos do projeto. Com repertório diverso e bem executado, do popular ao erudito, o evento teve grande presença de público. Já os meninos do Ipojuca se apresentaram na abertura do Sétimo Simpósio Mundial de Estudos de Língua Portuguesa, evento realizado no dia 20 de agosto no Hotel Armação, em Porto de Galinhas. Entre os presentes estavam Romero Salles, secretário de governo do município do Ipojuca, e Maria José de Sena, reitora da Universidade Federal Rural de Pernambuco. E na segunda quinzena de agosto, um sexteto da Orquestra Criança Cidadã, ao lado de maestro Spock e passistas convidados, participou do 11º Festival Internacional de Arte Folclórica da China. O evento aconteceu entre os dias 20 e 29 de agosto, na cidade de Hopot, capital da região autônoma da Mongólia Interior, a 500 quilômetros de Pequim. Confira um trechinho da participação da OCC no festival e até a próxima edição. E na segunda quinzena de agosto, um sexteto da OCC no festival e até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto